Olá, mãe! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu resolvi mostrar pra vocês minha coleção de perfume, minha pequena coleção de perfume. E como vocês vão ver, tem a parte de perfumes meus e do Jorge. Então os meus eu vou mostrar pra vocês e do Jorge vai estar no canal dele. E aí eu vou deixar nos cards aqui pra vocês verem os perfumes dele, quem sabe que ele é presentear o marido, namorado, crush de vocês, pra vocês assistirem no canal dele. Esse daqui é o panorama total dos nossos perfumes, o do Jorge e os meus, mas eu vou mostrar mais a minha parte. A parte do Jorge vai estar no canal dele, como eu já havia dito. Então aqui todos os meus perfumes ainda estão na caixinha. Esse daqui é o Mijior, Brumbo Quê. O Mijior é o meu perfume favorito. Tem resenha dele aqui no canal, vou deixar nos cards. Ele é um perfume bem fresquinho, floral, bem gostoso. E o meu tá até, assim, na metade, né? É um de 50ml. Esse é o Corres, o chá branco. Ele é um perfume muito diferente de todos os outros perfumes que eu tenho. E eu só uso ele no dia de frio, porque ele é um perfume forte. Big Pony 4, da Ralph Lauren. Esse perfume também já tem resenha aqui no canal. Opa, tá vazando. Esse meu perfume, eu gosto dele bastante pros dias fresco. Ele é bem potente. Ele tá na metade e eu pretendo comprar uma versão grande dele, mas pelo jeito ele saiu de linha. Então, só na internet se eu encontrar. A minha versão é de 30ml. Esse daqui é o Viva La Juicy Noir, da Joy Scootery. Eu comprei ele na época cosméticos, numa promoção. Ele e o outro, que eu vou mostrar. Comprei no escudo, né? Porque eu não tinha na onde sentir isso. Os dois perfumes da Joy Scootery, eu acredito que sejam um dos perfumes mais frascos mais bonitos dos perfumes que eu tenho. Mesmo que fosse ruim o perfume, eu ficaria por causa do frasco. Esse perfume é uma versão pra noite. Ele não é aqueles perfumes bem potentes que, nossa, dá pra usar de noite. Uma coisa bem gostosinha. Frasco maravilhoso. Esse daqui é o Coutery La La, da Joy Scootery também. Eu comprei os dois juntos. Os dois estavam em promoção na época cosméticos. Esse é de 100ml. Gente, eu quero todos da Joy Scootery. Ele é maravilhoso. Eu uso bastante ele. Ele é fresquinho, bem gostoso pro dia a dia. É um puta de um vidro isso daqui. Gigante. Bem fresquinho, então... E tem um lacinho rosa. Fofinho. O próximo é o Madimos da Rissi, da Mina Rissi. Tem resenha aqui no canal. Então todas as resenhas eu vou deixar no cards. Esse foi o meu primeiro perfume importado. Eu ganhei do Jorge. Eu tenho ele até hoje. Eu acho que já faz uns três anos. Pra mais. Esse perfume é maravilhoso pra você usar no inverno, nos dias mais friozinhos. Só isso que eu tenho a dizer dele. Que se você quiser saber mais, vai estar na resenha. Esse daqui é o Eudema de Mosea, da Givenchy. É uma edição ilimitada. E eu uso bastante ele. Acho que é um dos perfumes que eu mais uso. Porque ele é floral, gostosinho. E eu sempre deixo ele na frente. E de manhã eu pego o que tá na frente e vai. E agora ele tá na metade. E não se encontra mais pra vender. E eu paguei 100 reais dele na Sephora. Esse é o C8, da Carolina Herrera. O clássico, né? Da Carolina Herrera. Foi o primeiro perfume que eu comprei importado. Ele é um perfume que eu não consigo usar sempre. Porque ele é mais forte. Mas eu gosto do cheiro dele. E o Jorge gosta dele. É maravilhoso. Esse é o Plits Please, da Semiak. Foi um achado. Comprei esse de 100ml. Bem baratinho, na época, cosméticos. Eu gosto dele, mas ele tem cheiro de shampoo. Sabe quando você sai do banheiro, acabou de tomar um banheiro e assim, lavou o cabelo. E tem cheiro de shampoo. Mas é legal. Quando você quer ficar com cheirinho de limpa. Esse é o La Petite Wobre Noir. Da Guerlain. Eu comprei ele na Sephora. Porque eu acredito que só na Sephora vende. Já tem resenha dele aqui no canal. Esse perfume é maravilhoso. Fresquinho. A embalagem é linda. Eu queria ter todos os perfumes dessa coleção. Pretendo ter logo em breve. E o meu é de 50ml. Dolce, da Dolce & Gabbana. Esse frasco é lindo. Eu acho tão bonito ele. E eu comprei ele numa promoção, numa loja aqui na minha cidade. Carimã. Estava em promoção. Promoção chama atenção, né? A gente leva. Esse perfume é maravilhoso. Normalmente eu uso ele também no dia a dia. E ele é um clássico, né? Da Dolce & Gabbana. Cocô Mademoisé, da Chanel. É o perfume mais caro que eu tenho na minha vida. É, já tem resenha dele aqui no canal. Eu amo esse perfume. Jorge odeia esse perfume. Mas o que importa é eu amar esse perfume. Ele é um perfume potente. Imponente. Que sobressai em tudo que tiver em sua volta. Se você tá com um Chanel, perfumes das pessoas do lado não tem efeito. Você é o efeito. Você passa deixando seu rastro. A minha versão é de 50ml. Eu comprei ele antes de ter aqueles reajustes de... O dólar tava barato. Então saiu barato pra mim, né? Mas um dos meus favoritos também. Ah, pessoal. Esse daqui é o microfone. Microfone. Esse é o pessoal. Esse é o Burberry Breach. A gente comprou ele numa promoção na época cosméticos. No escuro. Eu já tinha sentido um da Burberry mais rosinha. Eu pensei que era esse. Mas acabou que não era. Eu não gosto muito dele. Vou ser bem sincera. Eu acho ele muito enjoativo. E o Jorge gosta dele. É 90ml, mas eu deixo aqui, né? Porque é um Burberry. Vai que um dia eu mudo de opinião e aí eu gosto dele. Então a gente tem que ter aqui, né? Jean Paul Gartier Classic. Eu comprei ele numa promoção na loja aqui de Maringá também. Da Kagemã. Eu uso ele de vez em quando porque ele é uma bosta de abrir. Você tem que deixar fora dessa latinha porque é uma merda. Isso daqui não tem nada de facilidade. Mas eu gosto dele. Ele é bem fresquinho. Esse daqui é meu Body Splash da Feito Brasil. Mas é gostosinho. Último, mas não menos importante, meu Narciso Rodrigue. Taca-lhe pau. Ele vem nessa caixa linda. É um perfume maravilhoso. Eu comprei ele numa promoção também na época Cosméticos. E é lindo. Ele vem nessa versão de 50ml. E aqui nessa versão de viagem, né? De 10ml. Então eu tenho 60ml dele. Ele é bem gostoso, bem fresco. Sinto o cheiro de noiva. Foi um achado. Então é isso, amores. Essa é a minha coleção de perfume. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem alguma resenha específica de um perfume que ainda não tem aqui no canal, comenta aí embaixo qual perfume vocês querem resenha aqui. Eu faço a resenha aqui pra vocês. Então é isso. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.